Olá amigos, hoje fez um dia muito quente, depois do calor agora temos essa ventania que parece ser sinônimo de uma tempestade, não sei, vamos ver né, vamos esperar e ver o que vai acontecer aí Regina, aqui também tem ventania e tem chuva, tempestade o vento tá demais hoje gente, olha só, mas olha a árvore que tinha flores, agora tem castanha pequenininha mas olha o vento gente, olha só, terrível, 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 muito forte com certeza vamos ter tempestade à noite, apesar de dar um dia meio ensolarado, meio, mas tá ventando demais vem tempestade na certa, não sei, olha só gente, chega a balançar a árvore e olha que essa árvore é enorme com certeza teremos uma tempestade, pra cá um sol lindo, pra cá tá formando as nuvens e nós vamos ter uma tempestade com certeza lá no topo do... tem uma gaivota no topo do... do barracão velho uma gaivota e como é que ela tá se equilibrando com esse vento todo bem folgada lá, bem bonita dona gaivota a calma da rajada de vento, é assim que funciona aqui é muito estranho Tem hora que dá aquela ventania que parece que vai derrubar tudo Aí de repente vem aquela calmaria, aquela tranquilidade Parece que nem existe mais vento, fica tudo em paz Mas é isso aí, é assim que é Parece que a chuva não vai vir Embora tenha fechado, mas acho que não vem Eu até já decimulei minhas plantas Mas vamos esperar, né? E tô deixando aqui um grande beijo a todos os meus inscritos A todos os amigos do canal Pra Regina Reciclages, Zé Soares Constância da Holanda, Uai Mineiro, Zé Garçom Todos os amigos deste canal Muito obrigada, Júlio Muito obrigada a todos que estão sempre aqui Fabi, um grande beijo a todos Vivendo a vida com Fabi A todos os amigos, muito obrigada Se eu esqueci alguém, me perdoe Berna no dia a dia Todos vocês, um grande beijo e até a próxima Se Deus assim nos permitir Não esquecendo também o nosso amigo BR-7 Fox Amigos de todos Um abraço pra minha amiga Lena Maria Também pra Alcione, também pra Alcione Pedras Raras Amigos de todos Paris Amigos de todos